O que é o sentimento de culpa? Os profissionais de psicologia, porque na psicanálise existe a ideia do superego, que é uma espécie de frio interno, um sentimento limitador, um conjunto de normas introjetada dentro da gente e que levaria a gente a ter limites de comportamento dependente desses paradigmas, desses valores que a gente incorporou. Antes fosse verdade isto e nós não teríamos tantos comportamentos e tantas adversidades e tanta mentira e tantos roubos e tantas calúnias e tantas atitudes agressivas em todos os cantos. Na verdade, uma boa parte da população não sente culpa e aqueles que sentem culpa ficam meio indignados, porque eles não têm muita facilidade de perceber que as pessoas podem ser assim tão radicalmente diferentes umas das outras. Ou seja, elas têm dificuldade de perceber que a alma das pessoas pode conter variáveis completamente diferentes. Além de tudo, elas são prejudicadas pelo fato que quem não sente culpa também usa a palavra e pode dizer com facilidade que sente culpa. Estou me sentindo arrependido, estou aborrecido porque eu fiz isso para você, mas fala essas coisas da boca para fora. Na verdade, não sente a mesma coisa que aquele que efetivamente sente culpa. A culpa depende mesmo da capacidade de uma pessoa de se colocar no lugar da outra pessoa e imaginar o sofrimento que ela está padecendo, se sentir causador desse sofrimento e se entristecer por causa disso. É um fenômeno psíquico sofisticado que não aparece também tão cedo na vida, pode aparecer pelos 5, 6 anos de idade e que depende desta capacidade de se colocar no lugar do outro. Pessoas com baixa tolerância, frustração e contrariedade interrompem esse processo de se colocar no lugar do outro, porque se colocar no lugar do outro pode provocar sofrimento. As pessoas, ao imaginar a dor do outro, sentem aquela dor e ao sentir aquela dor, a repetição desse processo, porque é um processo doído, um processo que pode machucar quem sente. Então, as pessoas com pouca tolerância à frustração têm tendência a interromper esse processo, passam a ter uma visão mais egocêntrica e egoísta do mundo. E essas pessoas mais egoístas, que são uma boa metade da população, aqueles que são mais estourados, mais agressivos, mais intolerantes, que xingam, que se revoltam, que muitas vezes chantageiam também, são pessoas que não sentem culpa. Elas podem falar que sim, que se arrependem, que têm culpa, mas não sentem verdadeiramente culpa, porque a culpa impede que a pessoa tenha determinados comportamentos agressivos, impede que a pessoa maltrate outra. E essas pessoas maltratam primeiro, para depois eventualmente pedir desculpa se acharem que isto é conveniente ou adequado. Na verdade, quem se põe no lugar do outro também passa a sentir culpa, às vezes, indevida, ou seja, passa a sentir culpa mesmo por coisas que ele não causou, por danos que ele não causou, em função do que seja, às vezes, a cara triste ou o rosto meio magoado ou entristecido de alguém a quem ele não cedeu alguma coisa, e ele pode se sentir culpado por não estar sendo excessivamente dedicado ou generoso, o que, na verdade, é uma culpa indevida. O indivíduo mais cheio de culpa, ele é fácil, presa fácil de chantagem sentimental. Então, a culpa, na realidade, é uma coisa boa, porque é um freio moral sofisticado que está dentro da gente, faz a gente agir direito, mesmo independentemente de estar sendo observado por terceiros. Mas tem a desvantagem muito grande de que a gente, em geral, quem sente culpa, sente para além do ponto, e, sentindo para além do ponto, acaba se sentindo culpado em situações que não era para sentir culpa, acaba dizendo sim em situações que deveria ter competência para dizer não. Aos pouquinhos, quem sabe, agendendo a ter uma relação justa com as outras pessoas, nem cedendo demais, nem agredindo, nem sendo indevido em nenhuma das duas direções. Não é fácil. Muito bem. Vamos ao nosso primeiro ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor. É o caso. É o caso. Pois não, é o caso. É um pseudônimo para o programa. Pois não. Eu cumprimento ao doutor Flávio Gicovati e, ao mesmo tempo, elogio o programa. E cumprimento também a todos os ouvintes do programa. E digo o seguinte, eu realmente ouvindo ao doutor Flávio Gicovati, percebo que eu aproveito tudo isso que ele falou de maneira coerente, de maneira justa, de maneira justa e de maneira sentida. Atualmente, eu me sinto numa situação um pouco melhor do que antes. Antes, eu errei no seguinte. Maltratei muito com palavras indevidas e tempestivas a mulher que eu amo, a mulher que eu quero. Quantos anos você tem, Elka? Eu tenho 79 anos. 79 anos. 79. E estou bem fisicamente, dentro de certas condições, claro. Mas maltratou durante muitos anos? Sim, eu namoro com ela a questão, eu prefiro esse termo namoro, que está de acordo com o que ela pediu, não é? Para enunciar sempre assim, a nossa relação. Eu estou há nove anos com ela. E passamos uma temporada inicial muito difícil. Por quê? Porque eu acusava ela infundadamente. Qual é a idade dela, Elka? Ela está com 76 anos. Mas está muito bem. E acusava por ciúme? Ciúme. Ciúme. Um ciúme louco. 79 anos de idade, tem ciúme da namorada de 76, é isso? Pois é, justamente. Não está muito mais na idade disso, não, né, Elka? Não está, né? Não. Mas acredito, Flávio, que me permite chamá-lo. Passa a mão, passa sim, passa a mão. Bom, eu acredito que tenha sido dito a minha separação de vários anos de casamento, que eu tive vários filhos com a esposa daquela época. E depois passei uma temporada grande, muito fechado, muito ensinesmado. Mas, me diga uma coisa, você, esse ciúme tinha a ver com alguma dificuldade sua? Quer dizer, você estava se sentindo inseguro em relação a sua namorada, por alguma razão? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. E tem a ver com alguma coisa na área sexual? Perfeitamente, Flávio. Mas não é normal, nesta faixa de idade, uma certa dificuldade na área sexual? Sim, é normal, mas... E será que a sua namorada vai ficar tão maçanhada e tão incapaz de tolerar um pouquinho essa limitação na área sexual? Não, ela, realmente, o que me toca muito também é que ela é tolerante. Me diga uma coisa, ela tem sido tolerante. Ela aguentou tudo isso e ainda está com você? Ainda está comigo. Então, eu sugiro a você que pare de aborrecê-la com coisa que não tem perna em cabeça. E aproveite a vida, porque é um grande privilégio isso sim, poderem nessa idade, ainda estarem namorando, passeando, gostando dela. E trate de tratar muito bem, porque não vai ser fácil arrumar outra, hein? Você com esse gênio, talvez você venha se cuidar um pouquinho melhor da sua namorada, que tem tido bastante tolerância com você. De todo modo, eu aqui quero agradecer a participação sua no programa. E temos agora um e-mail que é da Camila, que é o seguinte. Todas as pessoas que convivem comigo falam que eu sou uma mulher legal, carinhosa, divertida e doce. Mas se eu sou uma pessoa tão legal assim, por que eu tenho tanta dificuldade em conquistar alguém? Será que a aparência é tão importante? Digo isso porque estou acima do peso e só uso blusas fechadas para disfarçar o tamanho dos meus seios. Depois que engordei, parei de me arrumar, parei de soltar os cabelos. Estou com 28 anos e ainda não consegui namorar com ninguém. Nunca tive relações sexuais. As minhas dúvidas são, será que a aparência física é tão importante assim? Como faço para me tornar mais atraente diante dos rapazes, mesmo estando acima do peso? Bom, Camila, na realidade, a aparência física tem importância. Se eu disser para você que não tem importância nenhuma, eu estaria sendo um grande mentiroso e não tenho essa capacidade de mentir. Os homens têm um desejo basicamente visual. Os homens são essencialmente visuais. De maneira que eles prestam muita atenção na aparência física das moças. Mas a aparência física das moças não é exatamente só a questão da perfeição do corpo ou exatamente do peso ideal, aquele que inclusive as manequins e os modelos e os cabeleireiros e os costureiros promovem como sendo o padrão ideal de beleza. Existe um enorme número de homens que acham muita graça em mulheres mais gordinhas. Não há problema nenhum com o fato de você ter seios grandes também, que podem lhe incomodar, que você possa até querer fazer uma cirurgia para diminuí-los, etc. Mas está cheio de homens que gostam muito dos seios grandes. De maneira que eu acho que o maior problema da aparência física não é exatamente em relação às pessoas quando elas estão olhando para você, é em relação a você com você mesmo. Ou seja, se você sente um certo constrangimento, se você se sente diminuída pelo fato de estar fora do peso, se você se sente fora do peso que você gostaria, se você se sente incomodada pelo fato de estar ou de ter os seios um pouco maiores do que a média das pessoas, etc., evidentemente você vai se sentir acanhada, inibida, não vai se apresentar socialmente de uma forma descontraída, não vai se apresentar socialmente de uma forma desvinculada de qualquer tipo de constrangimento. Você vai chegar nas pessoas já acanhada, já meio que para dentro, evidentemente chegando dessa maneira mais para dentro, você não vai provocar nenhum sentimento positivo nas pessoas. Ao contrário, vai acabar por provocar um certo desinteresse, um certo descaso. Eu conheço e já vi, e já vieram uma vez inclusive falando sobre o tema de sobrepeso, de gordura, algumas moças bastante bem fora da média em termos de peso, muito charmosas e sensuais que se achavam o máximo do jeito que elas eram. E pelo fato de elas se acharem isto e se colocarem desta maneira, elas diziam que nunca lhes faltou pretendentes. Na realidade, o que mais determina a perda de entusiasmo por parte dos homens é exatamente o fato de que você se retrai, se encolhe, se fecha, e ao se fechar você passa uma imagem constrangida, inibida, envergonhada, e isto sim acaba por determinar um muito mau resultado na questão de atrair os outros. Se você se abrir em vez de se fechar e perder a vergonha e soltar um pouquinho a franga, você provavelmente vai ter resultados bastante melhores do que os que têm tido até agora. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos aqui o primeiro ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Grace. Grace. Pois não? É, eu gostaria de saber por que que sempre após a morte de uma pessoa, por mais que a gente faça assim por ela e ame, a gente tem aquele sentimento de culpa que deveria ter feito mais. Grace, você está falando de alguma coisa específica? Quantos anos você tem? Trinta e oito. Trinta e oito. Teve alguma perda? É, eu tive uma perda de uma pessoa que eu amei, assim, era um primo, amei demais, acompanhei no hospital, porque eu trabalho no hospital, e eu percebo que, além daquele sentimento de culpa, todas as famílias assim que eu acompanho no hospital, eles têm sempre esse pensamento que deveria ter feito mais, mais e mais. É, na verdade, é uma exigência, às vezes, um pouco indevida, não é? Porque a gente, em vida, evidentemente, tem sempre um pouco de limitação por força dos compromissos que a gente também tem, não é? Outras coisas que obrigam a gente a não dar tanta atenção, não ter tanta dedicação às pessoas que a gente quer bem. E que, às vezes, são muitas também, não é? Isso quando são muitas pessoas que a gente quer bem, então é que não tem jeito da gente conseguir cuidar de todas mesmo, não é? E você tem razão, é uma tendência geral das pessoas de achar que poderiam ter feito mais, principalmente depois que a pessoa morre. Eu penso que há um pequeno exagero nisso. A gente sempre fez tudo o que podia. Aliás, eu acho que esse raciocínio vale para tudo, não só para dedicação às pessoas que estão doentes ou às que morrem, mas no trabalho em tudo. As pessoas honestas e que são intelectualmente dedicadas e fazem as coisas com o coração, sempre fazem o melhor que podem. Se é menos do que elas gostariam, é porque elas têm uma exigência grande demais de si mesmas. Uma exigência grande demais é sempre um defeito e que só atrapalha a vida das pessoas. A gente não deveria viver cobrando da gente coisa demais. Muito obrigado pela sua participação. Vou ler um e-mail que tem aqui e depois voltamos à pergunta. O Paulo escreveu o seguinte. Tenho 55 anos e até hoje não consegui tomar uma decisão importante que imprimisse caráter em minha vida. Então, todas as vezes que estou para tomar uma decisão definitiva, entro em depressão, pânico, insônia. Só melhoro quando protelo a decisão. Cheguei a entrar em um seminário para me tornar padre, fiz filosofia e teologia, mas nas vésperas da minha ordenação entrei em pânico. E só melhorei após adiar a decisão. Neste interim, conheci minha primeira companheira, convivemos 12 anos e tivemos dois filhos. Quando ela começou a exigir casamento, pulei para fora. Hoje estou com uma outra companheira há quatro anos e a história está se repetindo. Isso sem falar de muitas outras oportunidades perdidas. Quando se trata de decisão de curto prazo, tudo bem. Mas quando é algo que amplia a responsabilidade, vem a instabilidade e as doenças. Gostaria muito de saber o que devo fazer. Então, Paulo, na realidade, eu penso o seguinte. Se a gente resolver este seu problema, ou mesmo dar um palpite aqui, em um tempinho muito curto. porque a indefinição, a dificuldade de se comprometer, a dificuldade de se fazer inteiro dentro de uma decisão, mesmo aquelas que podem ser reversíveis. Porque o casamento, por exemplo, que você acha que se atribui uma importância grande a ela, a decisão do casamento. Mas, na verdade, é uma decisão perfeitamente reversível. Você pode, se não andar bem, se a relação se entristecer ou se perder a graça ou entusiasmo. Ou houver uma decepção grande quanto ao erro, uma decepção grande quanto à escolha da pessoa, você pode sempre se separar. Aquilo que é mais irreversível, você fez, que foi ter os dois filhos. Ter os dois filhos é muito mais radical, na verdade, do que assumir o compromisso de se casar. Mas a impressão que dá é que, provavelmente, os filhos foram chegando, você não decidiu tê-los. Então, quando você tem que decidir, parece que você sempre pensa naquilo que pode estar perdendo. Então, quando você vai ser padre, você vai deixar de ser leigo. Quando você vai se casar, você vai deixar de ser solteiro. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é nem a questão da ampliação da responsabilidade, porque todas essas responsabilidades já existem. Você tem uma namorada, você está com uma mulher há 12 anos, você tem dois filhos, você já tem todas as responsabilidades. A única coisa que aconteceria verdadeiramente é assumir perante você mesmo. Parece que isso aqui acaba por determinar um peso tão grande dentro de você que te intimida, que te assusta e que te faz dar uma marcha ré. De todo modo, pensa nesse aspecto, que, na verdade, quando a gente foge da responsabilidade, a gente foge só do compromisso formal, porque, na realidade, a responsabilidade está lá e você está, de todo modo, tão comprometido quanto. Eu agradeço o seu e-mail e agora, sim, temos um ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? É, Alexandre. Alexandre, pois não. Boa noite, doutor. Boa noite aos ouvintes. Boa noite. Doutor, eu tenho uma... Acho que é culpa, não sei. Eu tenho 33 anos, sou casado há 10 anos e sou muito... Tenho um apetite bastante rurais, digamos, apetite para comer ou sexual? Sexualmente. Eu acho que acaba até compensando na comida também. Também é gordo? Não, não. Eu estou acima do peso, mas não sou gordo. Sim. Então, doutor, eu sou muito... Toda noite, para mim, eu tenho que conseguir saber. É relaxar, digamos assim. E... Às vezes, é óbvio, nem a minha esposa não está disponível para isso e eu acabo perturbando. Enfim, isso incomoda a ela. E eu fico com culpa, porque sei que incomoda a ela. Enfim. Desculpa, Alexandre, me diga uma coisa. Você está casado há 10 anos, não é isso? A maior parte das vezes, a sua esposa topa ou não topa? Normalmente, sim, topa. Topa. E de vez em quando... E de vez em quando é que você, então, se masturba, porque ela não topa, é isso? É, ou ela dormiu e eu, enfim... Eu fico com culpa até mais tarde. Sim, mas na grande maioria das vezes, você tem nela uma companheira sexual, então, ela não reclama do fato de ter que... de ter que ser tão... disponível sexualmente, não, né? Eu acho que eu que acabo reclamando dela, entende? Ela não... Ela não é... Ela tem um apetite também, mas não tanto quanto eu. Sim. Então, e eu acabo cobrando isso dela, enfim... E me sinto culpada no final da história toda, porque eu acho que... Então, Alexandre, na verdade, você não precisaria ficar cobrando nada dela. Você, evidente, ela sabe que você é um indivíduo que tem um desejo sexual bastante intenso, não é isso? Ela já está careca de saber disso. São 10 anos e você, pelo jeito, nesses 10 anos, não diminuiu muito o entusiasmo seu, não é? O quanto não. Que é bastante intenso. Isso aqui, ao mesmo tempo, ela pode ficar um pouco cansada, mas, ao mesmo tempo, também bastante prestigiada pelo seu próprio interesse. Agora, às vezes que você... Que ela não está afim, que você vê que ela não está afim, que está dormindo, você se masturba com discreção, já que isso é tão necessário para você. Não acho que isso seja problema, nem doença, nem dificuldade, nem problema da parte dela também. O que não tem muito cabimento é cobrar. Se cobrar é uma palavra que eu sempre não... Antipatios, né? Porque a gente não tem que cobrar nada de ninguém. A gente verifica como é a outra pessoa e se comporta de acordo com as características das características da outra pessoa. De todo modo, eu acho que você pode se sentir muito feliz que você tem aí uma boa companheira e a necessidade de masturbação só aparece de vez em quando. Obrigado pela sua participação. Temos outro ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor. Olha, eu vou, assim, dizer que eu sou uma amiga do Rio de Janeiro. Pois não. Ok? Bom, o meu problema é o seguinte. Eu fiz o curso universitário, terminei ele em 1992. E agora eu fiz uma outra faculdade e terminei, completei ela em 1996. Não, mento, em 2006. Então, eu tenho, assim, muita vontade de entrar para o curso de mestrado. Nas universidades públicas aqui do Rio tem muitas, assim, bem conceituadas tanto quanto as de São Paulo. Mas eu estou com muito receio de fazer a prova, sabe? Porque tem que apresentar um bom projeto e depois desse projeto tem a prova escrita, tem a entrevista. Mas, assim, eu acho que é porque a primeira universidade que eu fiz, eu concluí em 1992. Eu estou com 46 anos. Então, acho que eu estou muito insegura, sabe? Eu vejo, assim, uma meninada entrando para o mestrado. Eu falei, puxa, meu Deus, talvez eu não consiga. Pois então, mas pode não conseguir, mas pode conseguir. Não é verdade. Claro, eu acho o seguinte, se você não arriscar, você já não conseguiu. Se você arriscar, você pode conseguir ou não conseguir. Na realidade, uma das coisas fundamentais para a gente conseguir avançar na vida é ter um pouquinho de ousadia. Um pouco de ousadia, um pouco de, até, se você quiser, cara de pau, e um pouco de coragem para fracassar também. porque o mesmo caminho do sucesso é o caminho do fracasso. Quem não arrisca não consegue coisa alguma. Eu não vejo nenhum problema por qualidade, não vejo nenhum problema de espécie nenhuma. O que eu vejo é o seguinte, se vai existir um número grande de candidatos e um número menor de vagas, a sua chance de ter sucesso existe, mas não é nenhuma garantia. E a gente, sem ousadia, sem um pouco de coragem mesmo, inclusive, de ganhar ou perder, a gente é sempre automaticamente perdedor. Então, eu acho que vale a pena, sim, você ir para adiante e seja o que Deus quiser. Boa sorte a você e muito obrigado pela sua participação. Temos agora, finalmente, a pergunta gravada que deu problema no bloco passado. Oi, meu nome é Simone, eu moro em São Paulo. A pergunta é a seguinte, eu diagnostiquei há pouco tempo que tenho síndrome do pânico e síndrome de ansiedade generalizada. O que eu gostaria de saber é que quando eu saio de casa, quando eu vou chegando próximo do local, eu começo a suar e começo a chorar. Essa sensação que eu tenho é de choro. E eu queria saber se, e cada dia que eu passo isso, eu procuro menos sair de casa. E como tem que tomar remédio, essas coisas, eu procuro não ficar tomando muito remédio. E eu queria saber se isso tem a ver com o síndrome, eu queria saber um pouco mais sobre isso. então. Então, na realidade, Simone, se você tem alguns remédios para tomar, existem dois tipos de remédio. Um deles são provavelmente medicações antidepressivas, que são medicações eficientes para o pânico e também para isso que se chama de ansiedade generalizada, que é um medo difuso, que ninguém, assim, de coisa que a gente não sabe definir exatamente qual é a razão da existência. e essa ansiedade generalizada também é um equivalente depressivo, assim como o pânico, quer dizer, um estado de alarme físico e psíquico muito grande, especialmente, pelo que eu entendi, em situações públicas, não é? O que seria um tipo de fobia especial de lugar público, um lugar que tenha bastante gente. Então, neste clima, evidentemente, você tem dois tipos de remédio. O primeiro dos remédios é o antidepressivo que tem que ser usado regularmente. Isso não pode tomar mais ou menos em função do seu estado, em função de sair de casa ou não, em função de estar passando melhor ou pior. É um remédio para usar regularmente. E se, além disso, existe algum tipo de medicação tranquilizante associada, aí sim, o tranquilizante você pode usar ou não usar conforme as circunstâncias do seu estado. Então, quando está melhor, você não toma os tranquilizantes. Mas o antidepressivo, que é um remédio por excelência para o pânico, tem que tomar regularmente. E, na verdade, trata-se de um problema que se resolve com certa facilidade com os remédios e depois você arriscando. Quer dizer, aí os remédios ajudam a não ter essa sudoreza, esse mal-estar e você tem que aproveitar a oportunidade para ir experimentando todas as coisas das quais a tendência seria evitar por causa do medo de passar mal. Então, boa sorte e continue tomando seus remédios direitinho. Temos agora mais um telefone ao vivo, um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor. Caiu a linha. Hoje estamos com problemas técnicos variados. Então, agora temos um e-mail da Fernanda que diz o seguinte. Tenho 32 anos, sou bem resolvida, moro sozinha, tenho um bom emprego, me acho bonita e simpática. Estou em um relacionamento há três anos com um homem de 47 anos. Gosto muito dele e nos vemos quase todos os dias. No entanto, tenho uma dúvida se ele realmente gosta de mim. O problema é que ele não fala o que sente. Eu falo que o amo e ele só dá uma risadinha. Nunca disse que me parece que ele tem um bloqueio para dizer palavras de carinho. Às vezes brigamos e ele me diz que os sentimentos nem sempre são expressos por palavras e que eu não tenho sensibilidade para interpretar os gestos dele. Realmente, ele sempre me trata com muito carinho, mas fico com dúvida se ele gosta ou não de mim. É possível uma pessoa passar três anos ao seu lado e nunca dizer eu te amo? Bom, tanto é possível, Fernanda, que ele está com a bunda e acontecer com você. Sempre que acontece com a gente é porque existe. Agora, não vou dizer que o seu namorado seja um indivíduo que está facilitando a sua vida porque não custa a gente avisar o outro da importância dele na vida da gente porque todo mundo tem inseguranças, inevitavelmente tem inseguranças do ponto de vista sentimental. O sentimento, aquilo que prende uma pessoa à outra é algo que acontece de um estalo de uma hora para a outra é uma coisa forte que faz com que uma pessoa neutra de repente se transforme em especial e sempre a gente tem um enorme medo de que essa pessoa especial possa voltar a ser neutra e a gente tem medo portanto que o outro se decepcione com a gente se desinteresse da gente e é preciso então que a gente se sinta reforçado não só por gestos e ações mas não custa também um pequeno reforço que seja por meio de palavras se não quer falar eu te amo fala coisas parecidas do tipo você é uma pessoa super legal maravilhosa adora a sua companhia porque parece que para este seu namorado a palavra eu te amo é senão de te pedir em casamento e pelo jeito ele não está com muita vontade disso quer dizer parece que ele tem a ideia de que falar eu te amo é um compromisso radical definitivo e com isso ele evita falar apesar de que ele depois fica dizendo e tentando convencer a você e eventualmente a si mesmo de que se pode manifestar por intermédio de ações o que também é verdade mais importante do que as palavras são as ações mas se junto com as ações vier umas palavrinhas agradáveis a gente gosta muito se sente mais seguro mais reafirmado e isso não atrapalha e nunca atrapalhou ninguém de repente poder ouvir algumas palavras de carinho aliás na verdade não basta a gente ouvir de vez em quando a gente gosta e precisa de ouvir isso com uma certa regularidade porque o sentimento amoroso como eu disse ele é instável e ele hoje está forte e amanhã ele pode desaparecer e a gente tem medo que isso aconteça o tempo todo fica inseguro e o eu te amo é uma forma de reassegurar o parceiro e reassegurar o parceiro é uma forma da gente mesmo ter sossego porque menos inseguro menos inseguro menos ciumento menos possessivo e mais tranquilo em relação a gente muito obrigado pelo seu e-mail temos agora ouvinte por telefone seu nome por favor boa noite eu prefiro não mencionar se possível não tem problema é doutor é o seguinte esse negócio que eu pergunto o nome é só curiosidade você pode falar João também pronto só para eu poder só para eu poder interagir com você tudo bem fica sendo Ricardo doutor muito prazer falar com o senhor eu faço psicanálise há mais ou menos uns seis meses eu tive um problema de enfim de saúde e me recomendaram que eu fizesse psicanálise porque poderia ser alguma coisa ligada ao fator psicossomático qual é o problema de saúde que você tem eu tenho um problema de alergia que manifesta de uma maneira diferente eu já fiz vários tratamentos e não tive resultado e me indicaram psicanálise que poderia ser alguma coisa psicossomática mas eu até aí tudo bem a profissional que me atende é uma profissional bastante qualificada e me deixa muito confortável durante a sessão mas o que tem me deixado de uma certa maneira desconfortável é porque fica um certo vazio durante a sessão e eu não tive uma experiência anterior com isso e ela me responde muito pouca coisa não me esclarece muito e eu sinto que ela não faz isso quer dizer ela age de uma maneira certa de uma certa maneira intencional e eu não sei se isso faz parte da natureza da psicanálise porque que fica esse mistério esse vazio quando a gente vai num profissional o seu é médico o seu consultório o seu vai me receitar vai me dizer o que eu tenho se eu estou com dor na coluna é um problema assim assado mas a pessoa não fala eu é que falo a pessoa me escuta e volta semana que vem volta tal dia vamos continuar e ela não responde nada quer dizer fala brevemente poucas coisas mas é uma sensação desconfortável que eu não sei porque que funciona dessa maneira porque que tem que ser assim na verdade não tem que ser assim esta é parte de uma estratégia de psicoterapia psicoanalítica e os psicanalistas tem tendência a agir desta maneira eles acham que na realidade eles tem que ouvir e não falar você tem que falar você de alguma maneira teria que falar eles te ajudam a você mesmo se ouvir e ao se ouvindo em se ouvindo você vai compreendendo e apreendendo coisas a seu respeito eles dão só algumas pequenas dicas uma ou outra orientação não dicas de como proceder mas alguma outra orientação acerca das suas próprias reflexões quer dizer como se eles falassem o mínimo para que você pudesse se o processo tivesse que ser monitorado pelo analista mas feito quase que exclusivamente por você é uma técnica e que algumas pessoas gostam se dão muito bem não é a técnica esse tipo de estratégia em que o analista é muito distante às vezes o paciente no divão você deita ou fica sentado? no início eu ficava sentado e eu agora passo a deitar por escolha minha porque eu me disperso muito com os detalhes e me distraio muito então normalmente ela fala poxa você diga o que vem da sua cabeça aí eu começo a ficar sendo muito abstrato mas de uma maneira não pessoal ela puxa que eu fale de mim e me responde porque eu tenho uma natureza mais assim de eu ouvir e não falar eu sou melhor ouvinte do que um falante e aí eu fico numa situação inversa do que a minha natureza eu falo mais do que escuto mas aqui o objetivo é esse mesmo que você na realidade fale mais do que escuta só a diferença de postura entre os vários tipos de psicoterapia é apenas este que na psicanálise o papel vamos dizer assim do analista é o mais pessoal mais distante mais não ativo possível e em outras terapias o profissional pode ser um pouco mais indicador dos caminhos ou um pouco mais interativo quer dizer um pouco menos patriarcal vamos dizer assim um pouco mais amigão etc mas sempre o objetivo é o profissional de psicologia dar o mínimo de encaminhamento de sugestões e de conselhos e ajudar o indivíduo cada vez mais a aprender melhor a pensar ajudar o indivíduo a cada vez melhor pensar sobre a sua vida o seu destino o seu futuro sobre os seus problemas no caso das doenças psicosomáticas tem indicação do tipo alérgico pode uma melhor resolução de alguns conflitos que possam aparecer durante a terapia podem talvez ser bastante eficientes para melhorar o quadro e eu espero que assim seja tenha paciência Ricardo é assim mesmo esta analista então você deveria continuar dando um crédito já que a estratégia é a estratégia dela e a estratégia de muitos terapeutas se você realmente no fim de um X tempo achar que isso não é o caminho procure então um outro tipo de orientação muito obrigado pela sua participação temos mais um ouvinte ao vivo seu nome por favor João Paulo João Paulo pois não então assim eu sou negro né quantos anos eu tenho 23 anos 23 isso e pelo fato de eu ser negro me incomoda muito eu me sinto assim inferior às outras pessoas eu me acho feio assim sabe não só isso agora eu estou fazendo faculdade e eu me comparo muito com os outros e a faculdade onde eu estudo tem muitos poucos negros e assim eu fico comparando a roupa a pele sabe assim eu sempre acho que eles são superiores assim eu tenho muito preciosismo com a roupa tenho que manter sempre limpo você estuda em escola pública ou privada? Pública e você tem uma condição social ou econômica muito diferente dos outros ou não? médio né assim eu tenho acesso a confortos assim eu tenho acesso à internet moro num lugar com uma infraestrutura legal só que assim eu moro num bairro pobre né Guaianazes aqui e a questão é que sim eu me comparo fisicamente eu sempre acho que eu tenho um desempenho intelectual inferior entendeu? isso não é fisicamente isso você está se comparando também intelectualmente tudo geral eu avalio tudo entendeu? e assim eu sempre acho que eu mas o seu rendimento escolar é inferior mesmo? não quer dizer é igual mas eu acho eu sempre acho que é igual mas você acha que é inferior quer dizer na verdade é um enorme complexo de inferioridade que você tem em função do fato de ser negro é isso? é e eu culpo meu pai por isso porque eu acho que assim eu tenho muitas críticas com relação a ele sabe a postura de vida que ele tem assim eu acho ele muito acomodado com tudo mas você culpa ele pelo fato dele ser negro também? também também porque assim meu pai é bem negro né minha mãe era branca ela já faleceu e assim então você você resolveu então ser vítima e ele é o culpado é isso? é tem cabimento isso né João Paulo não tem mas é uma coisa mais forte que eu tá bom mas você concorda que não tem cabimento? não tem não tem porque certas posturas que ele teve no decorrer da vida não o fato dele ser negro não tem cabimento você fica bravo com esse fato é porque eu sou negro por causa dele certo tipo ele e ele é negro por causa do pai dele e assim desde a fundação da terra não é João Paulo a gente tem que ter uma certa docilidade porque nesse tipo de raciocínio e nesse caminho de raciocínio você não vai chegar nunca a lugar nenhum você vai ser um eterno frustrado infeliz insatisfeito e eterno acusando e criticando todo mundo né e principalmente o seu pai né mas eu não consigo sabe eu vejo a sociedade como é o que é valorizado sabe assim e eu vejo que eu nunca vou atingir sabe eu nunca vou ser tão legal e eu avalio não só a mim mas eu avalio os outros negros os negros quando elas são a brancos sabe assim esse é um pensamento que sempre está na minha cabeça eu tenho poucas referências boas dos negros assim socialmente falando né a maioria das vezes eu não estou negando que existam dificuldades quando um indivíduo é negro quando um indivíduo é limitado vamos dizer fisicamente quando um indivíduo é mesmo de raça oriental que não existam dificuldades quando um indivíduo é gay todas as dificuldades existem o problema é você conseguir ultrapassar e superar as dificuldades ao invés de ficar se recriminando e chorando né e principalmente se acusando do seu pai por isso mas como eu posso me livrar porque é uma coisa mais forte que eu eu acho que aí a primeira oportunidade que você tiver você deveria buscar uma ajuda psicoterapica mesmo pra valer porque não tem o menor cabimento você continuar acumulando essa raiva e esse ressentimento contra o seu pai que também não tem culpa nenhuma de ser como é nem em relação à cor e também não tem culpa de ser eventualmente mais acomodado ou não tão bem sucedido quanto você gostaria você é quem tem que conseguir ser um avanço em relação a ele e fazer os progressos que ele não foi capaz de fazer então o que você deveria mesmo na escola pública ou eventualmente na instituição universitária na qual você está seria ver se existe algum tipo de encaminhamento psicoterapico porque realmente você tem que se livrar dos problemas que estão na sua cabeça você não vai poder trocar de pai nem de cor nem de planeta terra e nem mesmo de uma sociedade onde existem algumas dificuldades e alguma discriminação sim e é onde a gente tem que lutar contra isso você deveria fazer parte dos momentos contrários a essa discriminação e não associar-se à discriminação sendo mais um que discrimina a si mesmo e principalmente ao seu pai então vai buscar ajuda psicológica quem sabe você consegue progredir muito obrigado pela sua participação temos mais um ouvinte por telefone seu nome por favor é Auro já parou ali pois não doutor eu estou com problemas já 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 está arrastando há mais de um ano pois não devido a minha separação né sim e eu tenho um sentimento de culpa muito por quê todos os dias eu sinto eu tenho sentimento e eu não consigo me livrar dele ficou casado quanto tempo 12 para 13 anos e tem culpa por quê você foi responsável pela separação ah sim eu fui responsável por quê brigas desconfianças ciúmes teve muitas bancadas no início do relacionamento né e e depois de todo esse tempo ela se separou ela foi embora nós temos um filho a qual ele mora comigo né sim e desde o início do programa eu vejo eu tenho eu tenho tremendo um sentimento de culpa por tudo né e eu não e ela não tinha sentimento nenhum né até a matéria que você está falando né só que eu eu já estou mais um ano e meio já praticamente e eu não consigo tirar esse sentimento e ela foi embora e deixou a criança com você deixou e ela por jeito não sente muita coisa não né quer dizer você era feliz nesse relacionamento olha de um tempo acaso eu já não estava muito feliz porque eu tenho a impressão que a infelicidade não era um fator anterior seu né que você pode depois em função disso ter tomado algumas atitudes ou ter feito algumas coisas mas é difícil se relacionar e estar casado como uma mulher com as características como a sua não é é isso eu já estou enxergando melhor né então aí você na verdade não tem que ter culpa de nada se tem alguma coisa que você fez talvez errada foi escolher mal a parceria no início né depois que a gente escolhe mal tem vários desdobramentos a gente é insatisfeito a pessoa é fria você tem um filho ela não cuida do filho você eventualmente se sente frustrado arruma uma namorada enfim todas essas coisas acontecem depois por força do erro primeiro que é o erro da escolha tanto é doutor eu tenho até dificuldade hoje de arrumar uma namorada justamente pelo medo de de cometer o mesmo erro de errar tá beleza então vou dar só uma dica para você vocês procuram uma namorada bem parecida com você uma que tenha culpa uma que seja mais emotiva e não o oposto de você como era a sua mulher anterior a gente quando se aproxima de gente parecida com a gente a gente se a gente se entende o que está na cabeça do outro e a gente também tem muito mais afinidade e acaba funcionando muito melhor então essa seria a dica em vez de ficar com o Cooper lembrando muito do passado vamos para a frente e vai atrás de achar isso sim é uma nova uma nova parceria aí para dar talvez até uma 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 madrasta para o seu filho que pode estar precisando de uma e também de uma referência feminina muito obrigado pela sua participação e agora tenho aqui um um e-mail que é do Alberto que nos mandou a seguinte mensagem tenho 56 anos e todos me dizem que não aparento a idade que tenho estou com uma pessoa anos mais jovem há quatro anos ela me ama e eu também só que não me apresentou ainda para a família dela porque eles vão achar que ela é louca por estar com uma pessoa tão mais velha às vezes eu acho que devo sair da vida dela para que encontre uma pessoa mais nova sinto como se comprasse ela dando uma pequena ajuda financeira frequentando os melhores lugares e fazendo viagens será que ela está apaixonada por mim devido a essas regalias doutor jicovati devo deixá-la ou devo conversar com ela explicando que no futuro ela poderá se arrepender devido às nossas diferenças como posso dizer isso gosto tanto dela que prefiro perdê-la se isso for melhor para a sua felicidade então Alberto você inclusive tinha escrito no e-mail completo que eu li também que você estava esperando vamos dizer muito impaciente pelas minhas considerações o que aumenta na verdade a minha responsabilidade eu acho o seguinte é evidente que se a gente pudesse escolher não é bom que existam grandes diferenças de idade quanto menor a diferença de idade melhor também não é bom que essa diferença de idade seja obrigatoriamente favorável ao homem quer dizer que o homem tem que ser o mais velho não é nada disso quer dizer os americanos que são muito práticos eles dizem o seguinte que o ideal é que marido e mulher sejam membros da mesma geração vamos dizer assim tem ouvido as mesmas músicas quando jovens tenham assistido os mesmos filmes tenham participado dos mesmos momentos da história do planeta e da sua terra isso na verdade na prática significaria terem mais ou menos oito anos de diferença de idade tanto faz para mais como para menos se mais idade é o homem ou a mulher agora isso é uma coisa assim se a gente pudesse desenhar a vida se a gente pudesse fazer tudo de acordo com um ritual muito bem montado e que a gente mandasse em todas as variáveis que acontecem na história da gente e na vida da gente mas não é assim que acontecem as coisas no caso que você conta o envolvimento já aconteceu eu tenho para mim pelo que eu li muito claro que a sua namorada realmente gosta de você não acho que ela está aí por causa das vantagens financeiras evidentemente que também o dinheiro é uma variável que conta mas às vezes o que mais encanta as mulheres quando os homens tem alguma posição financeira não é o fato deles terem o dinheiro mas eles terem tido a competência de ganhar o dinheiro e portanto aí é uma admiração que tem a ver com as qualidades e com as propriedades do indivíduo já está encantada você já acha a maior graça nela você já gosta dela a ponto de abrir mão dela ou seja tudo aqui significa que não tem o menor cabimento você abrir mão dela eu no caso de vocês acho que o certo mesmo é ficarem juntos se tem essa afinidade se combinam tão bem se se dão tão bem por que que vão interromper isso ah porque lá no futuro pode dar problema olha o futuro o futuro pertence a Deus eu acho que quem ficar muito preocupado com o futuro realmente está plenamente equivocado vocês podem ter aí de repente sei lá 30 40 anos de vida em comum extremamente felizes isso aqui é uma decisão que podem ter ela pode ter problemas de saúde antes de você tudo pode acontecer não acho que a gente se pudesse desenhar ou escolher deveria se escolher desta maneira mas na realidade uma vez que as coisas já se encaminharam desta maneira eu não vejo também lógica nenhuma em não tocar de conseguir para valer este relacionamento afetivo de qualidade que vocês têm aí no divano de covates tem produção de Petra Chaves Fernando Galo Michele Trombelli e Camila Campaneruti os trabalhos técnicos de hoje foram de Jair Zúculo a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares boa noite e aí Obrigado.